O Grupo Bandeirantes de Comunicação, há 79 anos, dedica-se a informar, analisar, debater e fazer parte da vida de mais de 200 milhões de brasileiros. É a maior rede de rádios do Brasil, com 312 emissoras e mais de 132 milhões de ouvintes. São nove marcas entre nacionais e regionais que atuam nas áreas de jornalismo, esporte, prestação de serviços, música e entretenimento. A rede de televisão aberta chega a 92% dos domicílios, com 101 emissoras. Reconhecida por sua independência editorial e credibilidade, é uma das mais inovadoras marcas da televisão brasileira. No line-up das principais operadoras de TV paga do Brasil, o Grupo Bandeirantes possui canais em diversos segmentos, entre os quais notícias, esportes, artes e agronegócio. Está presente nas regiões de alto potencial de consumo, com 15,4 milhões de assinantes. Possui o jornal impresso líder em circulação no país, com 500 mil exemplares diários e o maior jornal de classificados. O Grupo Bandeirantes detém a mais ampla rede de veículos out of home do Brasil, nas principais linhas de ônibus, metrô, terminais rodoviários, aeroportos, das mais importantes cidades brasileiras, impactando mais de 13 milhões de pessoas por dia. Hoje, presente no país inteiro, 24 horas por dia, investe na produção de conteúdo de qualidade, tecnologia e soluções em múltiplas plataformas. Assim, todos os dias, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, de olhos abertos e junto com seus ouvintes, telespectadores, leitores e usuários, procura transformar o Brasil e o mundo num lugar melhor para todos. Legenda Adriana Zanotto